A senhora Amanda Dori, diretora do Africa Center for Strategic Studies e num dos seminários, um programa emblemático, eu trago saudações a partir do Cânia. É um grande prazer saudá-los neste seminário histórico sobre segurança. Histórico porque há uma comemoração dos 25 anos do Centro. Durante este período, o CEEA criou um grupo de líderes que constituem um grupo que catalisa soluções estratégicas. Eu lembro-me das sessões iniciais que definiram a arquitetura de segurança em África. Com o terrorismo e o extremismo violento, o CEEA. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto